Não sei se é hora pra falar sobre isso, mas isso jamais teria acontecido se você não tivesse se casado com esse rapaz e não tivesse vindo morar na Baixada Fluminense. Eu avisei. Eu te avisei. Você não pertence a esse mundo, Duda. Você foi sequestrada, Duda. Por vingança de um boçal. Um ninguém. Só porque você exigiu que ele fizesse o trabalho dele. Eu te conheço, Duda. Você jamais seria capaz de destratar um sujeito como aquele, mas não. Meu amor, eles olham pra você e querem se vingar. Entendeu? Porque você vem de um lugar que eles gostariam de estar, mas não vão chegar nunca. É, Duda. É. Esse seu jeito fino. Seu modo educado, sua pele delicada, seu sorriso. É isso. Isso contrasta com o que eles são. Então, eles se vingam. Eles são muito diferentes de você. Eles não falam nada. Eles se vingam e matam. Duda, casar com uma pessoa daqui não te faz pertencer a esse mundo. Entende? Eu não tô pedindo pra você se separar do seu marido, de jeito nenhum. Eu tô pedindo pra você desistir dessa ideia absurda de construir uma casa num lugar erro, aqui, na Baixada Fluminense. Eu tô te pedindo, pelo amor de Deus, Duda, pra que você convença o seu marido a aceitar o apartamento que eu comprei pra vocês da Lagoa. Ou se não, uma coisa horrorosa como essa vai voltar a acontecer com você. Se acontecer, a culpa é toda sua. Minha, por quê? Porque você... Você me rogou uma praga, pai. A caminho do altar. E por mais que eu tente, eu não consigo parar de pensar no efeito disso sobre mim. A praga. Não é possível que você acredite num absurdo desse. Não acredito. Mas mesmo assim, a sua praga tá fazendo efeito. Eu sei. Eu sei. Eu sei que é isso que tá atrapalhando a minha vida com o viriado. Duda, pelo amor de Deus, não fala besteira, minha irmã. Pai, a nossa vida não vai pra frente. Mas era previsível isso! Não! Eu e o viriado, nós podemos ser felizes, sim, pai. Só depende de você. Então tá bom. Tá bom. Me fala o que eu tenho que fazer pra que vocês sejam felizes. Me fala. Eu quero que você engula a sua praga de volta. Eu não posso falar isso. Eu não posso, Duda. O que é isso? Eu quero que você quebre o efeito das palavras terríveis que você me disse e admita que eu e o viriado, nós podemos ser felizes, sim, pai. Por favor, Dizel. Eu quero ouvir com todas as letras. Por favor, me diz. Eu sei. Duda, minha filha, meu amor, Duda, eu não posso falar uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Então você, você quer que a sua praga continue valendo? Meu Deus, que praga, meu amor. Que isso, praga? Que praga é uma coisa de muito primitiva. Eu sei, eu sei. Eu já disse que eu não acredito, mas... Mas o que você fez no dia do meu casamento foi horrível e acabou causando um efeito terrível em mim, pai. Duda, eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. Aquilo não foi uma praga. Não existe praga. É a realidade, meu amor. Você e seu marido não vão ser felizes nunca vivendo aqui. Nesse caso, some da minha frente. Cala toda essa sua boca de praga e vai embora daqui! Essa história de praga, de maldição, não existe. Você sabe disso. Você sabe disso. Você tá cansada. Você tá impensando a verdade. Cala a boca. Cala a boca! Tudo que você disse foi sua culpa. Tudo você não gosta de mim. Você só quer a minha infelicidade. Você quer que eu seja infeliz. Eu nunca mais vou saber de você. Eu nunca mais quero te ver. Eu não quero te ver, meu amor. Pare e não diga mais nada que você possa se arrepender, minha filha. É claro que seu pai não lhe quer mal, pelo amor de Deus. É melhor o doutor ir te retirar. Não há nada mais o que falar. A moça tá fora de si. Calma, meu amor. Acabou a moça. Não há nada menos. Vamos lá. O que é isso?